Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. E aí, professor Chagas, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para mais uma live para os concursos dos Correios. Hoje nós vamos fazer uma live de resolução de questões do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Vamos responder algumas questões, né, professor Adelmo? Já temos duas aulas teóricas, né, que nós disponibilizamos aí como aula bônus. E hoje vamos mostrar para o pessoal como que umas eventuais questões relacionadas ao Código de Conduta pode ser cobrado aí na prova, né? Sim, com certeza. A galera que está aí nos nossos grupos, a galera aí que já conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vinda, né? Não se pode perder nenhuma oportunidade, gente. E essa oportunidade veio no momento, na hora certa. Então, agora é só estudar. Falta pouco tempo para a prova, então você precisa correr atrás do prejuízo. Que prejuízo, professora? O de você ter fugido daquelas aulas lá de geografia que você falava que nunca seriam necessárias na sua vida? Agora você vai precisar. Está lá na nossa aula número um, né? O conteúdo aí de cartografia que você vai precisar bastante. Então, não perca tempo. Se você não assistiu ainda, assiste lá depois, tá? Ela, por enquanto, está aberta, né, professor Chagas, para a galera e todo mundo. Mas em breve a gente vai privar ela porque ela vai para o curso. Então, a gente precisa deixar ela fechada. Mas a gente está deixando aí para todo mundo aproveitar. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Através desta aula lá, você consegue responder essas questões aqui que a gente vai estar fazendo, né? Foram escolhidas aí a dedo. Você não vai achar por aí tranquilamente assim. Pode revirar o mundo aí que você não acha. Então, aproveita a oportunidade. Lembrando que essas questões aqui são exclusivas. Elas não existem em nenhuma plataforma. Foram elaboradas aqui pela nossa equipe, né? Tipo, porque não existem questões sobre esse código de conduta ética aí dos Correios. É a primeira vez que ele vai ser cobrado. Então, não temos em lugar nenhum. Nossa equipe aqui elaborou as questões. As questões estão super intuitivas. É até uma forma de você fixar o conteúdo. Por quê? Porque nós fizemos artigo por artigo. As questões vão ser baseadas nos artigos. E aí, ao responder as questões e ao consultar o código de ética, né? Você, o código de conduta ética, você já vai ao mesmo tempo memorizando, entendendo como que funciona esse dispositivo aí. É legal. Com certeza. E você não pode perder tempo, tá, gente? Vou bater nessa tecla o máximo possível. Por quê? Tem muita gente que já vem estudando há muito tempo. Mas nada impede que você, que terminou o ensino médio agora há pouco, que tá cursando sua faculdade, faça esse concurso e conquiste sua vaga. Alguma coisa impede? Não. É só a sua vontade, a sua atitude, o seu movimento que você vai fazer em busca deste conhecimento e fazer essa prova e conseguir aí entrar para o serviço público, né? Então, não se pode perder tempo vacilando. Quando tiver as aulas aí que a gente colocar o link no grupo, venha assistir as aulas com a gente, faça suas anotações. Não deixa só para você só ver a aula, não. Tem que ver, tem que assistir bonitinho e tem que fazer suas anotações. Porque na hora da prova, não vai ter videoaula lá com você. Não vai ter professor Chagas e não vai ter professora Delma. Vai ser só você e o seu conhecimento. E isso você só vai conseguir gravar, absorver bastante se você anotar. Por quê? Nós somos da época da caneta. Azul, por sinal. Mas a gente precisa escrever. Então, não adianta ficar na ilusão de que vai só assistir um PDF, vai ler um PDF, assistir uma videoaula e tá bom. Não. Tem que escrever, tá? Até porque na hora da prova, você vai precisar se concentrar para fazer a leitura das questões e depois responder. Então, você já vai treinando a sua leitura também, né? Porque ultimamente a gente sabe que tudo é muito rápido, na velocidade 2, né? Então, na prova não vai ter velocidade 2. Você tem que adquirir o conhecimento aí de fazer uma leitura dinâmica, uma leitura concisa, coerente, que aí você responde corretamente as questões. Então, tudo isso, quantas informações em poucos minutos, né? Então, só aqui que você consegue pegar essas manhas aí que vai dar certo na hora da sua prova. Muito bem. Olha só, professora Delma, e como a gente sempre fala, né? Hoje, amanhã já são dia 15. Então, a partir de amanhã, faltam dois meses para a prova, galera. Então, vamos pegar pesado aí, principalmente você que vai fazer o concurso e não estava estudando antecipadamente. Então, você é o que precisa mais se dedicar aí aos estudos, né? Uma boa galera já vinha se preparando aí há muito tempo, desde que a gente sempre bate nessa tecla de que você ouviu os rumores de que um determinado concurso vai sair aí da sua cidade, próximo que você almeja fazer. O que você tem que providenciar? Já procurar estudar. Tipo, procura informações sobre o concurso anterior, vai nas matérias básicas, que são português, matemática, informática, né? Se você, no concurso anterior, tiveram essas matérias, você já começa a estudar português, matemática, informática, se caiu alguma lei. Se você já souber a banca, melhor ainda, porque a banca já tem um padrão de cobrar determinadas matérias, determinadas leis, né? Então, por exemplo, a banca ITAMI, ela sempre cobra lei orgânica, estatuto dos servidores. Banca Instituto Verbena, ele já não cobra esse conteúdo de lei orgânica e não tem o costume. Às vezes cobra, às vezes não, mas eles só cobram conhecimentos gerais e português, matemática, informática e o conhecimento específico. Então, quando você ouvir rumores aí que um determinado vai sair um concurso, já começa a estudar. Vai nas matérias básicas, que, na base, né? Que vão te proporcionar aí um certo conhecimento para qualquer outro concurso, você aproveitar essas matérias, que são essas que eu estou falando. Quando sair o edital, aí você só vai estudar os conteúdos específicos ali daquele cargo. porque até se você, por exemplo, se você é formado, tem a graduação em uma determinada área, você continua estudando ali as matérias da sua graduação, porque vão ser aquele conteúdo ali que vai cair sempre, pode ser qualquer tipo de banca, sempre vai cobrar aquele conhecimento específico, né, professora Débora? Sim, com certeza. Por exemplo, hoje, né, sai uma retificação aí no edital de Padre Bernardo. Então, a galera que estava, que está se preparando, né, está estudando com a gente, mas que não estava estudando a parte específica de a gente de ACS e ACE, por exemplo, agora eles vão precisar focar nessa parte, porque a retificação veio trazendo esse conteúdo. Então, a parte básica, eles já estudaram, né, um pouco. Agora vão focar na parte específica, que é onde a pontuação vai ser maior. Então, tem que ser assim, gente. A gente tem que estar preparado para tudo quando se trata de concurso, né? Pode acontecer aí uma alteração na data? Pode. Pode acontecer aí alteração do edital, retificação do edital quanto ao conteúdo? Pode. Então, a gente tem que estar preparado. Não se pode deixar abalar por essas coisas. Até porque fica, quando tem conteúdo específico, fica uma prova mais limpa, né, mais fácil de você conseguir a pontuação, do que sendo só a parte básica, como aconteceu lá em Águas Lindas. E aí, todo mundo gabaritou a prova porque não tinha conhecimento específico. E aí, quem foi que conseguiu a vaga? Teve que partir para os critérios de desempate, que não é muito agradável, porque são pequenos décimos ali que vão fazendo a diferença. E aí, a maioria da galera jovem conseguiu gabaritar a prova, mas não conseguiu ser aprovado. Por quê? As pessoas mais velhas e os que acertaram mais português e matemática saíram na frente. Então, não se torna uma prova interessante quando não tem conteúdo específico, né? Então, tem que estar preparado para essas coisas, tá, gente? Então, se nada de vocês já está dizendo aí, ó, é esse conteúdo assim, 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 pega firme aí. Porque se vier alguma alteração, você só vai estudar o que mudou, né? A gente acredita que não vai mais haver nenhuma alteração, mas, como eu falei, tudo pode acontecer. Então, não se deixe abalar por essas coisas. Pega firme nos seus estudos, faz bastante resolução de questões. Se você tem dificuldade aí na parte de geografia, foca lá, porque você vai precisar, tá? Vai ser uma matéria que vai fazer a diferença. Não subestime nenhum conteúdo da sua prova, tá? Nenhum. Cada ponto para você vale ouro, tá certo? Isso. Joga na tela aí, professora Delma, o conteúdo aí para a gente poder responder as questões. Prontinho. Então, vamos lá. Então, galera, a partir de agora, mais uma aula aí do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Hoje, resolução de questões, né? Tivemos a nossa aula teórica, tá lá no meu canal. Depois, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das duas aulas teóricas, se é a sua primeira vez aqui conosco. Então, você entra aqui na descrição desse vídeo que vai estar lá o link das aulas teóricas para você poder responder, assistir essas aulas, né? E pegar lá o conteúdo base para você poder responder as questões. E hoje, nós vamos trazer aqui uma bateria de questões para você entender como que a banca examinadora pode elaborar umas questões baseadas no conteúdo aí do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Beleza? Vamos lá, então, professora Delma. Vamos lá, então. Olha só, gente. O simulado já está aqui, ó, com 30 questões. Dessas seis aqui que o professor Chagas vai responder, você pode encontrar elas aqui dentro do simulado também, tá? São questões exclusivas, como ele falou, e que vão ajudar bastante, vão fazer toda a diferença para vocês aí, né? 30 questões do Código de Conduta e Ética e Integridade que vão fazer a diferença na hora da sua pontuação. Veja aqui o nosso curso online também, né? Que eu falei que a aula, por enquanto a aula está lá, a aula bônus, está aberta, mas brevemente a gente vai privar, porque ela vem para cá, para dentro do curso, né? Cinco aulas de conhecimentos gerais, três aulas do Código de Conduta Ética e Integridade, com os materiais aí, videoaulas e os PDFs, né? Você recebe tudo bonitinho. Vai participar do nosso grupo VIP, tá? Que você tem um atendimento aí totalmente diferenciado. E aí, como é que faz para você conseguir as informações? Aqui, ó, no meu contato, 619-940-62320, tá bom? Quando for falar comigo, professora, manda um áudio para eu saber que é você, tá bom? Para você não cair num golpe por aí. Assista também, gente, a nossa aula bônus, tá aí, ó. Foi dia 10 do 10 que a gente gravou ela, de noções básicas de cartografia, um conteúdo aí de extrema importância do seu edital. Temos aqui os links das nossas afiliadas, domina e opção com cursos, tá? Aqui você encontra apostilas completas, com português, matemática, informática e os demais conteúdos, que são de confiança e um precinho aí, ó, totalmente acessível para você, tá bom? Então, vamos lá, né, galera? Você que quer conseguir aí as questões, como a professora Delma falou, são questões inéditas, não existe questões do Código de Conduta Ética na internet, essas questões foram elaboradas aqui pela nossa equipe, é a primeira vez que esse conteúdo vai ser cobrado em prova, então não tem, essas questões são inéditas. Então, se você quer adquirir aí o bloco com as 30 questões, entre em contato aí com a professora Delma, se você quiser fazer parte aí do nosso curso, depois também entre em contato aí com a professora Delma para você estar adentrando aí no nosso grupo VIP, tá? Para fazer o nosso curso aí e conseguir aí participar dessas aulas, das resoluções de questões, nós estamos deixando essas aulas bônus aí para vocês verem como que é a nossa metodologia, a nossa didática. Vamos lá, então, galera, vamos responder aqui algumas questões aqui do Código. Olha só, temos aqui a questão número 1, que vai versar sobre o artigo 1º, né, que nós vimos lá na nossa aula que está aí no canal. Então, fala assim, ó, com base no Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios, especificamente no artigo 1º, é correto afirmar que esse código, ele tem como objetivo principal. Olha só. Então, galera, as questões, elas podem vir dessa forma. Lembra que na aula eu falei que eles vão pegar uma determinada parte de um artigo e depois criar as opções. E aí você precisa conhecer. Então, fala assim, ó, letra A, promover exclusivamente. Olha, galera, toda vez que essa palavra aparecer em uma questão de prova, vocês já fiquem atentos, porque geralmente quando eu coloco essa palavra exclusivamente é porque restringiu a questão, né, professora Delma? Sim, tudo que, toda palavra que vinha restringindo muito, exclusivamente, prioritariamente, somente, apenas, você já fica com suas anteninhas aí ligadas, porque pode ser que essa opção esteja errada. Pode ser, viu, gente? Porque acontece de vir a palavra prioritariamente também em algumas opções. Então, você só fica atento ao contexto do enunciado, tá bom? Isso. Então, essas palavras, prioritariamente, exclusivamente, apenas, elas já indicam alguma coisa que a questão pode estar errada. Então, fala assim, promover exclusivamente a punição de empregados que descumprirem os dispositivos éticos, sem considerar, ó, que também, ó, sem... Na hora de analisar as questões, você vai fazendo isso aqui, ó, analisando e já marcando palavras que possam indicar que a questão, que a opção possa estar errada. Então, considerar... Puse a sua caneta a seu favor, viu? Considerar a disseminação de princípios éticos e a identidade corporativa. Então, galera, essa aqui, ó, vai estar errada, tá? Então, essas duas palavras aí tornaram a nossa opção errada. Letra B. Estabelecer um conjunto de sanções automáticas para qualquer desvio de conduta ética, sem previsão de orientação ou prevenção de desvios. Olha só, então, olha, mais uma vez aqui, ó, esses sem e qualquer desvio, né, tornaram, então, a nossa opção também errada, tá? Letra C. Asegurar que todas as relações dentro da organização sigam princípios éticos apenas quando envolver questões legais. Olha só. Sem extensões para outros tipos de relações. Olha, essa aqui também vai estar errada, tá, galera? Olha, falou que os princípios só devem ser observados quando houver uma previsão legal. Não. A ética, como eu falei lá na nossa aula, ela é o quê? Uma reflexão sobre a moral. Nós devemos nos comportar de forma ética não só quando estamos sob o julgo da lei, mas mesmo quando estamos na nossa vida pessoal, em qualquer lugar. Lembra que eu falei lá que a nossa ética é uma ética kantiana, ou seja, uma ética universal. Nós fazemos as coisas não porque queremos parecer, bons, mas porque é o certo a se fazer, então está errada também. Aí, ó, letra D. Fala assim, focar na prevenção de desvios de conduta ética, promovendo a disseminação da identidade corporativa e reforçando os compromissos éticos fundamentais na legislação, prevendo sanções para o descumprimento dessas orientações. E letra E, garantir que as relações de trabalho dentro dos correios sejam pautadas em normas exclusivas. Ó, mais uma vez. Aqui falou exclusivamente, aqui falou exclusiva, de desempenho sem relação direta com a ética ou com os compromissos legais. Olha só. Então, a nossa opção aqui também vai estar errada. e a nossa opção correta aí do nosso gabarito é a letra D. Por que, professor, que é a letra D? Então, ó, está aqui, ó. No artigo 1º, temos a redação aqui do artigo 1º, que vai falar assim, ó. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, ele visa, aí só substituiu essa palavra, visa por foca, né? Por focar a prevenção de desvios de conduta ética e a consecução dos seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e da orientação sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações. Olha só, em todas e não só nas relações de trabalho, né? E sobre as sanções, consequentemente, do descumprimento desse dispositivo. Beleza? Então, olha, trocou aqui a palavra focar por visa e a nossa resumiu todo o artigo 1º aqui nessa nossa opção, número, nessa opção letra D. Beleza, galera? Então, é assim que as questões podem cair, né, professora Delma? Sim, exatamente. Por isso a importância de você fazer bastante resolução de questões, tá? Na hora da prova, pode vir desse modelo aqui, pode vir com a palavra visa também, e aí você já sabe, né? Falou que visa a prevenção, foca na prevenção, beleza, tá certinho, tá? Porque são palavras que têm o mesmo sinônimo, então você já entendeu como é que funciona, e aí você não vai se assustar e falar eita, tá tudo errado, e agora? E vai lá e marca a opção errada, tá bom? Porque essa daqui é daquele jeito, né? São duas opções, três, quatro opções. Duas estão erradas todas, você bate o olho, tá errado, tem uma palavra ali, o apenas, tem o exclusivamente, tá errado, aí vem aquela que tá bem bonitinha, e a outra que tá certa, né? E a bonitinha, ela já tava te esperando ali em seguida, no garantir, né, que as relações de trabalho, se você não entende isso, dessas palavras somente, prioritariamente, você ia marcar ela, porque você não sabia que focar e visar tem o mesmo sentido, certo? Então, ó, todo cuidado, tá? O português vai perseguir você ali dentro da prova todinha, do começo ao fim. Muito bem, vamos lá pra nossa questão número dois, que vai falar agora sobre o artigo segundo, né? Fala assim, ó, com base no artigo segundo, olha só, galera, né, professor Odelma? As questões, elas são interessantes, porque nós vamos seguindo artigo por artigo e elaborando as questões em cima desses artigos. Pra quê? Pra que, ao fazer as questões, você já vá, ao mesmo tempo, entendendo e decorando o código de conduta. Sim, porque você não precisa, não vai cobrar a lei, os artigos, artigo primeiro, artigo segundo, você tem que saber o que o artigo primeiro, o que o artigo segundo fala, e aí você não vai cair numa bobeira e escorregar e marcar errado, tá bom? Mas não precisa você ficar doida, aí eu tenho que decorar a lei todinha, né, do código de ética. É, você tem que entender ela. Você tem que entender, compreender, que através da compreensão, você vai interpretar e responder da forma correta, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, então, pra nós fazer a leitura do aqui. Então, com base no artigo segundo do Código de Conduta e Ética de Integridade dos Correios, é correto afirmar que o código, aí letra A, aplica-se exclusivamente, ó, mais uma vez a palavra, sempre que aparecer essa palavra aqui, vocês já fiquem ligados. devem aplicar, aplicar-se, né, exclusivamente aos empregados e servidores dos Correios, sem incluir terceiros ou prestadores de serviços. Ó, mais uma vez aqui a palavra sem. É, então, essa aqui vai estar também errada, tá, galera? É de observância obrigatória apenas, olha de novo aqui, ó, apenas pelos membros da diretoria executiva, excluindo, ó, estagiários e prestadores de serviços. Então, também está errada. Letra C, tem aplicabilidade restrita aos empregados dos Correios e seus diretores, sem mencionar agentes cedidos ou terceiros que prestem serviços ou as subsidiárias, né, da empresa. Então, essa aqui também vai estar errado, tá? A nossa letra C aí vai estar errado também, né? E a letra D vai falar assim, ó, deve ser observados por todos os que estejam direta ou indiretamente a serviço dos Correios, incluindo membros do Conselho, diretoria executiva, empregados, estagiários, prestadores de serviços e qualquer pessoa que atue em programas sociais ou parcerias da empresa. Perfeito, né, professora Delma? Vejam que, ao ler, galera, vocês já vão entendendo que ela está completa. Vocês precisam aprender esse pato na hora de fazer as questões. Entendeu? Olhando aqui, eu vi que uma falou apenas, outras falou aqui, ó, sem. E essa aqui, não, essa aqui, ó, ela foi bem objetiva, incluiu todas as pessoas aí. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Por que, professor? É a letra D. Então, vamos entender aqui, ó, a redação do artigo 2º. Fala assim, ó, este Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória, tá, galera? Aqui também, ó, muito cuidado na hora disso aqui, porque a banca pode botar assim, ó, é facultativo. Falou em facultativo, aí você já vê que a questão está errada. Por quê? Porque a redação diz que a observância, ela é obrigatória por todos os membros do Conselho de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva e dos Comitês Estatutários, né, assessor, estagiários, e dos Comitês, né, assessores especiais, contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios, ou seja, pessoas que vêm de outros departamentos, de outras empresas, que foram, empresas públicas ou outro ministério foi cedido para os Correios e os que, e cedidos pelos Correios, ou seja, mesmo aqueles que foram cedidos aos Correios para, no caso, trabalhar nas empresas que são controladas pelos Correios, coligadas, subsidiárias e mantidas, patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, né, agentes delegados e quaisquer pessoa que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive, em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Então, o nosso redação aqui do artigo 2º está sendo preciso, né, a que mais se aproxima da nossa, do nosso, da nossa redação aqui do artigo 2º é a letra D, que traz uns elementos aqui bem parecidos com o que estão lá na letra, no nosso redação aqui do artigo 2º. Beleza? Preste atenção nisso aí, que aí vocês vão conseguir responder essas questões aí, fazendo sempre esse link, quando você pegar as questões, vá no material, não vá respondendo e olhando no gabarito. No gabarito, não. No final, nós temos o gabarito das 30 questões. Então, você primeiro leia o PDF. Quando você comprar esse material, automaticamente, a professora Delma já vai te mandar, não é, professora Delma? O Código de Ética? Você vai receber as questões e o código. Aí você vai abrir lá no seu computador, no seu celular, ler uma vez para fazer aquela leitura ambiente. Professor, o que é leitura ambiente? Você vai se ambientar ao conteúdo. Aí depois, você faz a leitura ambiente, que é aquela leitura sem compromisso, somente passando o olho ali e vendo. É como você vai entrar numa água. O que a gente faz primeiro? molha os pés, passa uma água nas mãos, passa no cabelo e depois você se joga na piscina. Então, primeiro, quando receber o PDF, faça a leitura ambiente, ali sem nenhum compromisso de decorar nada, de entender. E aí depois, dá um tempo, volta então agora para poder compreender. Aí, se você puder, eles são poucas páginas, não é, professora Delma? Você pode mandar imprimir, que é o melhor, imprime e já vai lendo. Sim, o ideal, né? Ter o material concreto, material físico para estudar a melhor coisa. Isso, aí você vai lendo, fazendo as anotações, marcando alguma coisa, e aí depois você pega, manda imprimir também as questões e começa a responder. Primeiro, tenta responder sem olhar o gabarete. Depois, responde elas. Não responda tudo de uma vez. É 30 questões? Aí as pessoas já pegam as 30, respondem tudinho de uma vez. Não, você vai responder 5, fazendo essa análise igual nós estamos fazendo aqui. Respondendo, prestando atenção. Depois você responde mais 5, depois mais 5, que aí você vai aprendendo. E sempre com o PDF do lado, para você olhar a questão e ir olhando a letra da lei. Beleza? Faça isso, que aí você vai conseguir entender. Ao mesmo tempo, você vai decorar e compreender como que as questões podem ser cobradas. Aí você vai entender tudo isso aqui. Ah, aqui está errado, porque eles botaram sem incluir os terceirizados. E aqui não. Aqui falou dos terceirizados. Quem são os terceirizados? Prestadores de serviços. Não está a palavra aqui, terceirizado, mas você entende que terceirizados são pessoas que prestam serviços para o correio. Então, para os correios. Então, é isso. Vai fazendo essa link, vai viajando no PDF, vai maneiro, suave, que aí você vai conseguir compreender, entender e, por último, decorar. Para quando chegar lá na sua prova, caiu a questão, ou seja, olha assim, faz a leitura ambiente também da questão e depois você vai e mergulha fundo na questão, excluindo todos os conectivos, palavras que possam vir a, de repente, deixar a questão, a opção errada e aí busca aquela que está mais completa. Aí você olha assim, igual a letra D. Ao ler, você já percebe, deve ser observados por todos que estejam diretamente ou indiretamente a serviço dos correios, incluindo membro dos conselhos, diretoria executiva, empregados, estagiários, prestadores de serviço e qualquer pessoa que atua em programas sociais ou esteja em parcerias com a empresa. Perfeito. Você vai compreender beleza e vai gabaretar, então, as questões que caírem do Código de Conduta Ética, de integridade dos correios. Vamos lá para a nossa questão número 3. A questão também, galera, ela pode vir dessa forma aqui. Tá? Dessa aqui é para julgar os itens, se são verdadeiros ou falsos, baseando ainda lá no artigo segundo, agora falando do parágrafo único do artigo segundo. Tá vendo como é legal as nossas questões? Que você vai fazendo conforme o artigo e já vai aprendendo. Então, vamos lá. Parágrafo primeiro, vai falar assim, no ato de posse. O que é o ato de posse? É quando você vai fazer a assinatura de instrumento formal de vínculo com os correios ou na apresentação à equipe junto à qual você vai exercer suas atividades, os quais são abrangidos por esse código, prestarão um compromisso solene de acatamento. Quando você assina o seu termo de posse, você vai assinar, então, que você acata tudo o que está aqui nesse nosso código. e a observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Perfeito, tá, galera? Então, está verdadeira. Dois, constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusulas por meio da cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados, residentes das empresas prestadoras de serviço, assumam a obrigação de observar o disposto nesse código. Também, ó, perfeito. Terceiro, é compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços. Quem são esses prestadores de serviço? Os terceirizados, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no serviço gerais da empresa, então, ele presta serviço para os Correios, né? Um serviço de prestação de limpeza e higienização do ambiente. Então, ele, por mais que ele seja de uma empresa privada que presta serviço para os Correios, por essa empresa privada ter um contrato, né? como fala aqui com os Correios, né? Fala aqui, os contratos. Então, eles estão submetidos à observância do determinado Código de Conduta. Os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes desse artigo nas relações estabelecidas pelos Correios, com os Correios. Então, também está correto, tá, galera? Verdadeiro. Aí, o parágrafo quarto vai trazer assim, os agentes definidos no caput não deverão observar quais são os agentes contidos no caput. Nós vimos lá os prestadores de serviços, a diretoria executiva. O caput é aquele onde está escrito parágrafo artigo segundo e toda aquela redação é o que nós chamamos de caput, tá? Observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e também o Código de Conduta da Alta Administração. Lá na nossa aula nós falamos sobre isso aqui, né? Que além do código que nós estamos estudando, também devemos observar não que isso aqui vai cair na prova, tá, galera? Não vai cair, você não precisa estudar esse Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal e não o Código da Alta Administração. Isso aqui é quando você, não é, professora Delma, você já for empregado público do Correio, aí você vai ter que ler essas leis para você se pautar conforme o que está estabelecido nela, né? Sim, porque vai ser o regime ao qual você será submetido, né? Então, você precisa conhecer, né? Para você também não infringir nenhum artigo desse aí. Isso, então, olha só, então, nossa questão aqui, nossa alternativa vai estar falsa, logo, a nossa resposta correta é a letra A, que vai ter 3V, né? 1, 2, 3 e F no final. Olha só, aí quando você for fazer a questão, galera, se atenta nisso aqui. Se você já achou 2V, 1, 2, aí você olha aqui, aí você já viu um F, então, essa aqui você já arrisca, essa aqui você já arrisca, aí você encontrou 2, aí você encontrou mais 1, aí você ficou aqui, eita, tem essas 3 aqui, aí você vai fazendo, aí você encontrou um F, você sabe que essa aqui é V, então, já risca essa, aí você vai ficar entre duas alternativas, que é aquilo que a professora Delma falou, sempre vai vir uma que está totalmente errada, e uma que está parcialmente certa, olha só, parcialmente certa, não está totalmente, então, como aqui, ó, também está 4V, e a nossa, logo, só pode ser a nossa coisa, aí você faz isso aqui, galera, na hora da prova, risca tudo, deixa a sua opção correta, por que isso, professora Delma? Porque aí você não corre o risco de passar errado daqui para o cartão resposta, tá, porque o nosso gabarito aqui é a letra A, mas suponhamos que fosse a letra B, e você na hora de passar para o cartão resposta marcou D, isso acontece se você não riscar igual a gente está fazendo aqui, porque aí o seu cérebro vai ficar atento, não, já está arriscado, então não é, faz isso que vai te ajudar, vai te garantir muitos pontos aí na hora da prova, eu tenho certeza, assim como quando vier falando exceto, usa sua caneta e marca lá exceto, porque vai vir também de um jeito que você pode ter a tendência de errar, porque a primeira opção já é a verdadeira, você vem numa sequência de marcar só verdadeira, e do nada correto, do nada vem pedindo uma incorreta, um exceto, então você pode se assustar, tá, usa essas técnicas que a gente fala para você aqui, que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Beleza, vamos então, professor, mas como é que eu sei que isso aí está certo, o senhor falou, falou, então vamos trazer aqui a prova, olha só, aí nós temos aqui o nosso parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, aí você tem que analisar para ver se está em conformidade com o que está escrito aqui no nosso, nossos parágrafos, aí agora vamos julgar então a que nós achamos que estava falsa, por que ela está falsa? Porque fala assim, os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do código de ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal e também o código de conduta da alta administração federal no que couber o que tornou a nossa alternativa aqui errada foi que veio esse não e os agentes definidos deverão observar as normas contidas no código então é assim que a gente vai fazendo as questões estudando vendo o que está errado o que está certo para na hora da prova você não cair em uma eventual questão e perder um ponto meio ponto aí que pode fazer toda a diferença na sua classificação final vamos para nossa questão número quatro de acordo com o artigo terceiro do código mencionado o referido código ele é baseado em princípios constitucionais leis e normas que regem a administração pública além de outros elementos que retratam a identidade corporativa da empresa qual das leis não é mencionada explicitamente como base para o presente cargo aí nós temos lá né tipo nós temos aqui letra A lei 8.429 de 1992 a lei 12.846 de 2012 a lei 12.813 de 2013 e a lei 13.709 de 2018 e a lei 10.520 de 2002 então galera uma dessas leis aqui não está mencionado lá no capto do artigo terceiro né e a nossa resposta correta é a letra E beleza outra observação galera vou colocar aqui para vocês precisamos conhecer o nome dessas leis tá por quê porque porque numa prova eles podem colocar lá por exemplo o nome da lei em vez de colocar o número da lei eles colocam o nome da lei aí por você não conhecer você pode acabar perdendo uma questão aí então vou colocar aqui para vocês então essa lei 8.429 é o que nós chamamos lei de improbidade administrativa tá lei de improbidade administrativa já a lei 12.846 é a lei anticorrupção a lei 12.813 é a lei de conflitos de interesses e a última aqui a nossa lei 13.709 é a lei geral de proteção de dados tá por que professor essa lei de proteção de dados olha só nós vamos trabalhar com correspondências entregas de cartões né professora Delma entrega de cartões de créditos de documentos que vem via correio então a pessoa que trabalha com isso deve estar ciente dessa lei aqui de proteção de dados porque você vai estar com os dados das pessoas né com os cartões de créditos né que o correio envia que as empresas enviam para as pessoas então a pessoa que trabalha como um carteiro né ele tem que ser uma pessoa bem pautada né em todas essas leis aqui né pra não depois você não ter complicações aí e acabar recebendo um PAD uma se acabar né ninguém quer isso na sua ficha funcional então você tem que saber aí que você não pode se você receber alguma coisa né na triagem ali esse documento já está violado você tem que reportar o seu chefe superior você não tem que abrir continuar lendo não não é de sua conta né vamos partir desse princípio né então não é meu não é da minha conta então passa a bola para o seu chefe tá passa o problema para as mãos do seu superior pra que você não venha responder aí um processo né por invasão de dados aí né descumprimento das leis aí que você precisa respeitar certo isso mesmo vamos lá então olha só aqui estamos as leis o nosso artigo terceiro capte vai trazer assim ó o presente código ele é baseado nos princípios constitucionais explícitos e implícitos e nas leis ó aqui as leis 8.429 a lei 12.846 a lei 12.813 e 13.709 dentre outras que regem a administração pública e no negócio e no negócio missão visão valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos delas com suas partes interessadas como acionistas clientes com a sociedade os fornecedores e colaboradores beleza galera então assim que a gente vai estudando tipo fazendo essa imersão na lei né brincando de detetive como eu posso falar né isso é brincando de detetive se você só responde e olha o gabareto errei acertei você tá se enganando você não está estudando tá você tem que fazer tudo isso aqui que a gente tá falando aqui vai demandar tempo vai por isso que eu falei pra você fazer cinco questões depois mais cinco cada dia você vai responder uns cinco aí quando você tiver com elas todas respondidas e o seu a seu pdf que você vai imprimir tiver todo assim ó marcado feitas anotações observações aí é porque o conteúdo vai estar jorrando nas suas veias né professora com certeza vamos lá pra nossa questão número cinco nossa questão número cinco vai falar ó com base no capítulo três do código de conduta ética e integridade dos correios é correto afirmar que é o código aí baseia-se exclusivamente nas leis ó vejam que só veio duas leis e lá falam quatro leis então ó falou exclusivamente então já pode marcar como errado foca apenas nos interesses dos acionistas e clientes nós vimos que não né não aqui ó falou aqui ó nos interesses dos acionistas clientes sociedade fornecedores e colaboradores então ó errada letra C é fundamentado nos princípios constitucionais em diversas leis que regulam a administração pública na identidade corporativa dos correios incluindo seu negócio missão visão valores com o objetivo de promover a conduta ética nos relacionamentos com acionistas clientes sociedade fornecedores e colaboradores né perfeita a questão galera a resposta correta ela vai vir perfeita tá você vai ler e ela vai tá ali mais claro do que a neve só basta você ter essa percepção que a gente tá passando aqui pra você que você não vai ter dificuldade em conseguir gabaritar por que a dê tá errada olha só já vem aqui exclusivo de soluções logísticas sem integrar limita sua visão falou que limita já veio aqui essa palavra a ser uma empresa física de logística sem previsão de expansão para plataformas digitais ou serviços de excelência integrados então vamos ver aqui o que que diz a lei fala assim o presente código ele é baseado nos princípios constitucionais tanto explícitos como também aqueles que estão implícitos e nas leis olha só uma duas três quatro dentre outros que regem a administração pública e no negócio missão visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas ou seja acionista clientes sociedade fornecedores e colaboradores perfeito com a nossa opção letra C tá então é assim galera vamos então para a nossa questão número 6 nossa questão número 6 vai trazer então conforme o artigo 4 o que que fala lá no artigo 4 professor fala sobre os princípios né que estão explícitos na lei aqui no código né e temos mais vocês viram lá os princípios constitucionais que estão explícitos e os que estão implícitos lá na nossa aula eu expliquei para vocês quais são né os explícitos que estão na lei que é o limpe que é o que legalidade impessoalidade a moralidade a publicidade e a eficiência então olha só então vamos lá e esses aqui são os princípios constitucionais explícitos aí tem mais outros né a prevalência do interesse público sobre o privado e a razoabilidade e vários outros tá que não vai nos interessar muito aqui só vamos pautar aqui nesses aqui e nos porque entre esses que estão no código de conduta temos também esse princípio aqui ó da impessoalidade que é um dos princípios da constituição constituição federal então vai lá a dignidade humana e o respeito às pessoas né a impessoalidade a integridade a sustentabilidade e a competitividade qual a nossa resposta lembrando que está pedindo né quais dos seguintes princípios não está entre os listados então se não está é o que não faz parte é o que pode ser pedindo a exceto a incorreta tá bom cuidado com isso aí isso então a nossa aqui ó é a letra E tá competitividade existe uma certa competição saudável sim mas não está nos princípios professor como que eu sei se esses princípios aí estão certo tá então vou trazer aqui pra vocês deixa eu apagar aqui então peraí então tá aqui ó galera os nossos princípios tá que tá lá no artigo quarto que nós vimos lá na nossa aula o primeiro deles é a dignidade humana e respeito às pessoas segundo a impessoalidade três a integridade ou a legalidade o profissionalismo a sustentabilidade e a transparência logo são sete princípios que estão no código e nenhum deles fala de competitividade então por isso que eu falei pra vocês galera se tem uma parte aqui dessa desse código que vocês devem focar mais é nisso aqui ó nos princípios eu tenho quase certeza que vai vir uma questão falando sobre isso aqui depois também vai falar sobre a na próxima aula nós vamos falar do artigo quinto em diante que nós vamos falar na nossa aula teórica nós fomos do artigo primeiro ao artigo quarto aí na próxima aula nós vamos do artigo quinto em diante e vai falar sobre a mesa diretora mesa executiva e tal essas composições também costumam cair então esses princípios aqui eles são fundamentais você decorar e entender o que quer dizer cada um deles tá se tem uma parte aqui que você deve se dedicar com mais tempo é essa parte aqui beleza vou deixar aqui pra vocês printarem aqui o o nosso gabarito e são seis questões né professora Delma que nós fizemos hoje e aí se você quiser adquirir o nosso volta aí pra nós e se você quiser adquirir aí o nosso PDF né com 30 questões inclusive essas seis que foram explicadas aqui depois entra em contato com a professora Delma pra você estar adquirindo aí esse PDF não é professora Delma fala aí da importância aí de mais uma vez gente é muito importante você fazer bastante resolução de questões tá porque como a gente sempre fala né precisa que você tenha aí uma tríade bem poderosa como base pra você estudar o que que é isso professora tríade tríade vem de três então uma teoria bastante fundamentada né dentro dos documentos corretos pra você estudar com as leis corretas com tudo certinho pra você ler entender compreender não é pra você memorizar artigo primeiro artigo segundo não você vai compreender o que cada artigo fala que aí você vem pra resolução de questões que é o segundo passo você vendo aqui várias resoluções de questões com certeza na hora da sua prova alguma dessas questões pode cair lá pra você e aí você bate o olho eita essa daqui eu já vi eu vi lá estudei com o professor Chagas e a professora Delma eu vi eu sei como é que é então você na hora da prova você não vai ter ali uma videoaula como eu já falei você não vai ter um pdf você não pode colar em nome de Jesus não faça essa besteira tá então você não vai ter uma videoaula não vai ter um pdf mas você terá dentro da sua mente que você já guardou ali na sua caixinha do seu cérebro as informações você viu as questões aí você faz bastante resolução de questões pra que você adquira o conhecimento de como as questões vêm na prova e aí você não é pego de surpresa mas tem como resolver questões sem conhecer a teoria não não aconselho pode ser um jogo que venha a ser um tiro no seu pé o tempo vai passar de qualquer forma então por que não estudar da forma correta né aí você vai para a revisão para a prova que é aquela semana ali 15 dias que antecede você vai fazer só a revisão daquela parte que você acha que precisa que você reforce mais por que que é você que vai fazer a revisão porque você que tá estudando e você que vai saber onde é que você precisa melhorar mais né não sou eu como é o professor Chagas a gente tá aqui pra ser o seu suporte mas não pra fazer milagre não dá tá gente não perca tempo é um concurso que foi bastante aguardado e ele veio né a nível nacional então você do Brasil afora você pode escolher aí o município o estado né e fazer a prova e você vai conseguir tá não se menospreze ah eu não consigo eu não sou capaz é sim você é capaz de tudo que você quiser se você colocar na sua cabeça que você quer aquilo ali pra sua vida você vai conseguir então precisa que você estude que você sente aqui na sua cadeira pegue sua caneta seu caderno seus pdfs e estude com vontade tá durante esses dois meses aí que vem pela frente abdica aí de dar umas saídinhas né de ficar ali vendo aquela série que não termina nunca e quando termina não tem a menor graça você não entende nada e de ficar aí no celular né perdendo tempo olhando a vida dos outros a vida dos outros tá ganha meu amor a sua não está não senão você já estaria né aí as maldivas né passeando você não tava aqui assistindo aula no youtube certo concorda comigo então não perca tempo tá não deixa a concorrência sair na sua frente não a galera tá estudando firme vai ser um concurso muito concorrido não vou mentir pra você não vou ficar de milu aqui iludindo a sua pessoa tá estude que você vai conseguir se você der moleza vai vir uma princesa um príncipe não num cavalo branco mas vai vir bem bonitinho levar a sua bênção quando você olhar já foi tá longe não dá nem pra chorar mais tá bom deixa eu responder aqui a nossa amiga Seca3 a Galiza uma coisinha perguntou como que pega o código de ética na internet olha só tem no no próprio edital já tem um link lá pra você entrar direto lá no final do edital onde tem o conteúdo programático já tem um link aí você só entra lá clica já vai direto para o link clicando no link já abre direto o pdf aí você só baixa aí no seu pc as pessoas que comprarem o nosso simulado a professora Delma já vai mandar o link para o o pdf né professora Delma comprou o simulado já recebe o pdf pra você não perder tempo buscando coisa depois também nós vamos fazer a nossa próxima live será uma resolução de questões sobre cartografia também amanhã tá nesse mesmo horário aí a partir das 21 horas nós vamos estar aqui pelo ou no meu canal ou no canal da professora Delma fazendo a nossa aula de resolução de questões aí de noções de cartografia né cartografia eu acertei dessa vez né enfim deixou a cartonote de lado sempre falo cartologia então vamos lá então amanhã nós teremos aí mais uma aula bônus de resolução de questões sobre noções de cartografia nós vamos estudar ver como que as questões podem cair na prova pra vocês e também vamos ter um simulado só com as questões de conhecimentos gerais né nosso curso será de conhecimentos gerais e do código de conduta e ética se você adquiriu o nosso curso todas as questões todos os materiais você vai receber os pdfs né desse jeito aqui todo esquematizado pra você responder já com igual eu coloquei aqui pra vocês com as respostas do lado pra você fazer os links é os pdfs das aulas né de noções de cartografia as outras aulas que vão vir sobre o o território os aspectos físicos do Brasil que vai falar sobre clima vegetação relevo tudo aquilo que nós estudamos na geografia quando a gente estava no colégio precisamos revisar para acertar o máximo de questões aí então é isso aí né professora Delma é isso aí amanhã a gente se encontra de novo e a gente espera que vocês façam bom proveito das questões tá bom gente meu contato tá aí no comecinho da live depois você volta lá pra você estar adquirindo aí o simulado com as 30 questões aí inéditas tá bom exclusivas aqui se você ainda não é inscrito aqui no canal da professora Delma se inscreve se você não é inscrito lá no canal do professor Chagas e Anologia se inscreve lá também galera fortalece o canal aqui o canal da professora Delma estamos disponibilizando essas aulas aqui gratuitas pra vocês beleza estamos aqui toda noite nesse horário às 20 e uma hora com um aulão sempre trazendo algum conteúdo aí que vai ajudar vocês a conseguirem a tão sonhada aprovação é isso aí então a gente se vê amanhã neste mesmo local e neste mesmo horário um abraço fiquem todos com Deus valeu até amanhã até amanhã tchau 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 Obrigado.